Ajei no teu pescoço, amor. Andréu. Andréu, filho. Ajei no teu pescoço, amor. Mostra o seu cabelo. Não, filho. Senta. Vai, amor. Faça. Ó, o que o pai tá fazendo? Ó, o pai tá fazendo aqui, ó. O que o pai tá fazendo? O pai tá ajeitando a sobrancelha da mamãe. A mamãe não enxerga mais. A criança tá com uma cara de acabada. Nossa, a pesquisa da sua vida de poder. O que vocês acharam? Olha só o resultado de mim. Eles não enxergam muito bem, né? Não ficou feio, não. Tá bom? Nossa! Agora ele quer fazer uma mistureba aí numa tinta. Se der ruim aqui, você já sabe por quê. Se aparecer nos meus vídeos do canal, igual um urubu. Mas não era pra tá preto isso aqui, amor? Isso é oxigenada? Você quer fazer uma cor diferenciada, ou você sabe o que é? A pessoa não é igual. Ai, senhor. Quantos minutos você vai deixar? Uns 10 só, né? Uhum. O tempo que eu tô fazendo uma, a outra já tá secando. Eu lembro que quando eu pensava uma mulher que fazia a minha rena, ela deixou uns 18 minutos só. Ficou bem... Mas é o tempo que tá saindo uma já, e depois é só tirar. Então vai ser o título do vídeo. Como fazer... O boy não cuidando de mim, meus cuidados. Qual é a frase que tu usa, Lucas? Qual é a frase que tu usa? Poucos conseguem. O que é que tu acha que já tá secando já? Firmou ela. Firmou isso aí? Firmou ele, tá filmando. Vamos, tá. Vamos. Como é que tu sabe que já tá bom? Eu vou tirar o outro lado, amor, que já tá secando. Como é que isso tá lindo? O que é que isso é? Ah, cabelinho tá bonito. Não, olha aqui, vê se você gostou. Não, cabelinho tá bonito. Tá, com o papai que cortou, né? Seu cabelo tá lindo, né, cara? Tá lindo. Olha só como ele cortou em casa. Nossa, que lindo. E vê se você gostou da mamãe. Eita, mamãe! Você não deixa a mamãe! Viu, 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 viu? Tá lindo, meu, tá lindo. Olha aqui, ó. Você passou na sua bacilha não, né? Só na barba. Olha aqui minha unha, Adriano, como tá. Toda capenga já, ó. Tá toda feia. Mas ficou bom, né, no vídeo aí, né? Tu não vai me ajudar, né? O que? O Adriel falando pra ele. Não vai me ajudar. Não, eu tô finalizando aí no vídeo. Terminar meu spa day. Ah, não tem a finalização do meu, irmão. Pra ver, entendeu? Eu vou já pedir pra te me depilar aqui na perna com essa máquina aqui. Daqui a pouco eu faço isso, né? Como é que chama? Só abaixar, irmão, pra ver? Pois é, abaixar com a máquina de barbear. Minha perda. Aqui, né, deitando pra fazer as unhas. Aí o boy tá treinando. Eu disse que todo, todo ali. E o que que você tá fazendo, cara? Qual é a sua contribuição pra esse vídeo agora? O que que a gente vai fazer? Pra mostrar você. Oi. Já? Que isso? Mostra aí. Eu vou ser. Você é o flash? Eu tô atrasada. Eu tô atrasada por aqui. Tá atrasada por aqui? Eu vou ser. Tá cansado da vida de seu herói? Tá cansado da vida de super-herói? Eita Amor, é 5 segundos o som Alô, baby Toca a produção aí que a gente vai vir Terminei, olha que lindinha Gente, eu amei essa cor, tá tão lindinha Deixa eu ver se eu consigo filmar o outro lado Olha, babies É ruim que a gente quer meio cegueta, né 4 graus na vista, quase não enxerga o que tá fazendo Mas daí deu certo As maquininhas aqui pra gente aparar Os pelinhos da perna Que quase não tem Daí eu vou ver se eu aparo aqui o pelo desse Este homem também O espadeio quase concluído Já é de noite já e a gente tá Sã, não, arrasa, bebê Onde a gente ficar bem de verdade Palpe das glaxas Meu ombro até crescendo Olha lá meu ombro lá Te liga papai Quero que você seja feliz Com o Senhor Quando eu der saudade Vamos dormir Vamos lá deixar eu fazer? É só um fake Você tá cortando o cabelo? Você tá cortando o cabelo? Você tá cortando o cabelo? Por enquanto Por enquanto Daqui um pouco não Não fraquece Pronto, já passou aqui Não, aí eu sei que Agora ia aparecer Mas mais ou menos também Não, só fiz um videozinho que daí tu falou O que eu queria fazer Passa atrás, né? Claro Claro Ai, caramba O bailarino tem suas vantagens Você tá cortando o cabelo? Você tá cortando o cabelo? Você tá cortando o cabelo? Manda, manda Manda, manda Gente, já é outro dia Eu nem finalizei aquele video Olha aqui como ficou meu sobrancelho Ficou aqui a barba dele Assim em cima Vira, amor Tem que ser E vão ver que tá mais preto agora Gente, já esqueci de mostrar pra vocês O corte do cabelo desequilho Que eu cortei assim na parte de trás Eu esqueci de mostrar pra vocês o resultado Eu vou mostrar agora Esqueci de mostrar Mas olha como ficou bonitinho Espera aí, amor Vira de frente Ajeita, amor Fica reto Aí Olha como ficou Não ficou feio, né? Ficou bonito? É isso, gente Espero que vocês gostaram do vídeo de hoje Grande beijo Fiquem com Deus Tchau